Você sabe dizer qual é a diferença entre sensação térmica e temperatura? Olá, eu sou a Jéssica e hoje nós vamos criar uma ferramenta capaz de medir a temperatura. Vem com a gente! Antes de tudo, é claro, deixe seu like aqui no vídeo, se inscreva no nosso canal e deixe seu comentário aqui embaixo. A gente lê todos eles. Vinheta. Nossa, tá tão quente aqui, deve estar uns 50 graus, né? Deixa eu ver a temperatura aqui no meu celular. Quê? 40 graus? Só pode ser a sensação térmica, porque eu sei que a temperatura não está mentindo pra gente. Se você não sabe, sim, sensação térmica e temperatura são coisas diferentes. A sensação térmica é a temperatura que nós sentimos. Por isso, varia de pessoa pra pessoa, de momento pra momento, de lugar pra lugar. Pensa na sala de aula com o ar-condicionado ligado. Sempre tem aquela pessoa que sente mais frio ou sente mais calor e pede pra alterar a temperatura, né? Pois é. Nem sempre a culpa é do ar-condicionado. Já a temperatura é uma medida objetiva, que nem os centímetros e o litro. A temperatura aparece em muitos lugares. No ar-condicionado, no forno, no micro-ondas, na geladeira, no celular e até em alguns relógios. Mas apesar de estar em tantos lugares, a temperatura é precisamente medida por um instrumento chamado termômetro. Ele é essencial em várias situações. E é com ele que os cientistas podem medir a temperatura de objetos e ambientes, sem necessariamente se aproximar deles. O uso de termômetros ficou ainda mais comum com a pandemia, pois para entrar nos estabelecimentos, era preciso medir a temperatura corporal das pessoas pra saber se elas estavam ou não doentes, o que acabou ajudando a reduzir a contaminação em ambientes fechados. Agora... E que tal se a gente construísse o nosso termômetro? Separe seus materiais e vem comigo! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Então, quando o termômetro entra em contato com o corpo, acontece o mesmo que com o gelo e o suco. Se o corpo estiver quente, ele atrai o calor, as moléculas se agitam, a densidade do líquido aumenta e ele acaba subindo de nível. E o contrário também acontece se colocarmos em contato com a água gelada. Ele perde calor, as moléculas ficam mais devagar e com isso a densidade do líquido reduz e acaba descendo. Nós já falamos sobre a densidade no vídeo do barco de alumínio, clica aqui se você ainda não viu. Ah, e o primeiro termômetro foi criado pelo famoso cientista Galileu Galilei. Nós já falamos sobre esse cientista aqui no canal. Ele chamou a invenção dele de termoscópio e tinha um funcionamento parecido com o nosso termômetro analógico. Viram como eu faço a aprender sobre ciência e tecnologia dentro de casa? Se quiserem saber ainda mais, é só ficar de olho aqui no canal. Até a próxima! Caraca! Chocada! Ah! Que maneiro! E aí Tchau.